TIC Timor Instituto Público sensibilizou o Sistema de Identidade Única aos estudantes da Universidade de Dilley. As atividades de sensibilização, segundo o diretor executivo da TIC Timor, Roberto de Souza, visa aumentar a capacidade dos estudantes sobre o funcionamento do Sistema de Identidade Única em Timor-Leste. O Sistema de Identidade Única visa evitar a dupla identidade dos cidadãos no país. Hugo Lourenço da Costa, vice-reitor da UNDIL, destaca a importância deste sistema para o registro da identidade. Recorde-se que o Sistema de Identidade Única foi criado no dia 19 de março de 2020, ao abrigo da Resolução do Governo nº 9-2019. O Governo criou, por isso, uma comissão interministerial, constituída por ministérios da Presidência do Conselho de Ministros, da Justiça, das Finanças, do Interior, entre outros ministérios. Este sistema insere-se no âmbito do Programa de Reforma da Administração Pública e visa melhorar o acesso dos cidadãos a uma ampla gama de serviços administrativos e do setor privado, bem como lançar as bases do governo eletrônico.